Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, temos ouvido incessantemente, ao longo do último ano, o Governo rejubilar com o PRR, descrevendo-o como uma grande oportunidade para encetar uma recuperação económica duradoura, forte e que permita ao país ganhar espaço na sua afirmação económica. Nós aceitamos isso. De facto, isso é extremamente relevante para a economia, portuguesa, mas, todavia, os indícios que temos vindo a recolher causam-nos as maiores apreensões. Sr. Ministro, veja, o Governo, nas suas previsões, nas previsões inscritas no Programa de Estabilidade, que versa 2021 a 2025, é o próprio Governo que confessa que após o PRR e durante o PRR a economia não crescerá mais de 2%, muito aquém de todos os países da coesão, aqueles países com que nós nos comparamos e que, inevitavelmente, ano após ano, temos sido ultrapassados. E para mim, como para aqueles que olham para o país e querem outra ambição, uma economia mais avançada, com maior prosperidade, e não um Primeiro-Ministro que se regozija e pergunte humilhantemente quanto se pode ir ao banco, e isso para nós é muito pouco. Mas, Sr. Ministro, há mais. Repare, Sr. Ministro, a própria Comissão Europeia, nas avaliações que o Partido Socialista descreveu aqui, como um reconhecimento exuberante do PRR que o Governo apresentou, diz que os outros países que se comparam connosco, designadamente a Espanha, a Grécia e outros, têm uma perspectiva de crescimento económico, por via do PRR, maior que a nossa. Ora, não deixa de ser extraordinário que aqueles que nos apresentem aqui o PRR como uma força motriz da economia portuguesa, se conformem com o facto do nosso programa ser um programa de perpetuação da dependência, de perpetuação de declínio e não de convergência da afirmação do país no quadro europeu. Mas, no que respeita à questão da execução, também temos dúvidas significativas. Repare, Sr. Ministro, ao contrário do que foi aqui dito, Portugal, em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, expectavelmente em 2021, é o país que registrará menos investimento público na União Europeia. Sr. Ministro, e a pergunta que a Câmara faz é se o Governo, que inscreveu em todos estes anos investimento público e ficou aquém em 2020 em 1.400 milhões de euros, nos garante que é competente, ao contrário do que não tem sido, para realizar o investimento público que tem inscrito no PRR. E, por último, Sr. Ministro, o erro clamoroso, o erro trágico das opções políticas do Governo. Sabe porquê que nós dizemos que as empresas são mais importantes no âmbito do PRR e que a redistribuição está mal feita? Eu vou dizer porquê. Porque Portugal foi o país que apoiou menos. Porque Portugal foi o país que teve uma crise maior. E se nós apoiamos menos, temos uma crise maior, temos menos 18% de investimento do que tínhamos em 2018 e temos as nossas empresas completamente descapitalizadas, não é preciso ser um douto matemático para compreender que se nada fizermos diferente, o resultado vai ser igual. Aquilo que queremos do Sr. Ministro é um compromisso firme. Portugal vai convergir. Sr. Ministro, muito obrigado. 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 Obrigado.